Bom pessoal, esse vídeo para quem está recebendo a mensagem de CPF inconsistente no cadastro NIS, o que isso quer dizer e como resolver? Na verdade, basicamente, pessoal, o sistema está tentando proteger as suas informações e está dizendo para você que os dados que estão no Banco de Dados da Receita Federal e no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, estão diferentes. Existe uma diferença nos dados cadastrados, tá? Então não está batendo as informações na Receita e no CNIS. Então o que é que você precisa fazer? Como resolver esse problema? O primeiro passo é verificar seu CPF. Muitas vezes essa inconsistência, esse erro do CPF inconsistente pode estar relacionado com o CPF irregular na Receita Federal. Então você pode estar com seu CPF irregular, pode estar suspenso, pode estar cancelado se você não votou nas últimas eleições, se você, por exemplo, não declarou imposto de renda e você deveria ter declarado, enfim. Então o primeiro passo é você verificar seu CPF. Eu vou deixar o vídeo aí embaixo que mostra o passo a passo para você consultar seu CPF se está regular ou não, através do seu celular. Então rapidamente você verifica a situação. Caso o seu CPF esteja regular e você ainda esteja recebendo essa mensagem de CPF inconsistente no Cadastro NIS, o que é que vocês vão fazer? Vocês devem comparecer à Caixa Econômica Federal, é isso mesmo. Deve levar os documentos, documento de identificação, que pode ser seu RG, pode ser seu CNH. Você vai levar também seu CPF e você vai procurar a Caixa Econômica Federal para verificar qual informação que está divergente e eles poderem atualizar o seu cadastro no banco de dados. Mas como eu falei, basicamente é isso. Essa mensagem está dizendo para você que as suas informações não estão batendo, que tem informação diferenciada no banco de dados do CNIS e no banco de dados da Receita Federal. Então é isso aí, espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal. E se inscreve no canal.